Não sei se eu estou exagerando, o mochilão do DJ Ruivo tá chegando Não sei se eu estou exagerando, o mochilão do DJ Ruivo tá chegando Quem fala aqui é o DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Original Produções Veneno de Cobra pra nós é drink, certo? Tô aqui pra convidar você que é MC que tá começando um projeto maravilhoso Junto com a minha equipe, certo? Mochilão DJ Ruivo Mochilão DJ Ruivo DJ Ruivo, MB Music, direto da Baixada Com seus equipamentos produzindo na tua casa Agenda-se o horário, seja rápido e ligeiro E aqui quem tá falando é o Coringa Brasileiro Tá em choque? Liga pro Batman Mochilão do DJ Ruivo, por veneno É nóis Entre nessa viagem Isso mesmo, Mochilão DJ Ruivo Vamos tá invadindo a sua cidade Os MCs que tão começando Que não tem oportunidade de chegar até aqui Nos nossos estúdios, tá gravando com a nossa estrutura Vai ter oportunidade de tá gravando na sua cidade Entendeu? Sem precisar daquela locomoção toda A gente com a nossa estrutura Vamos tá invadindo a sua cidade com o nosso estúdio móvel Fazendo sua produção em alta qualidade Sistema Pro Tools Vamos tá levando microfone Vamos tá fazendo toda a produção Incluindo Web Clip, certo? Vamos tá gravando Web Clip Dentro dessa produção Você que tiver interessado aí De gravar A gente vai tá direcionando vocês Pra um grupo Pacotes promocionais Vocês vão saber aí o preço logo mais Só entrar em contato aqui nesse WhatsApp, certo? Vocês vão entrar nesse WhatsApp aqui Conversar, saber o preço, os valores Tem uns pacotes promocionais Que a gente vai tá incluindo Web Clip, certo? 300 sites mundiais iTunes, Spotify, Google Play Vamos tá divulgando na rádio do Litoral Paulista também E nosso, lógico Na nossa rede social A gente vai tá invadindo a sua cidade com o nosso estúdio móvel Vamos entrar com o link ao vivo no Facebook Né? Vamos fazer uma live ao vivo Na minha página oficial de J. Ruivo Vamos tá gravando os picos de cada região A gente vai começar pelo Rio Grande do Sul Depois vamos pro Paraná Vamos pra Minas Gerais também Nordeste E de final A gente vai fazer um medley É um medley Você que tá gravando com a gente For contratado Você contratar o nosso serviço A gente vai colocar você no medley da região Por exemplo Nós vamos pro Rio Grande do Sul Vamos fazer medley Do Rio Grande do Sul Vamos pro Paraná Medley do Paraná Medley do Nordeste E cada medley A gente vai convidar um artista consagrado Do mundo do funk Pra participar Com a molecadinha que tá começando Pra dar um up Pra dar uma força Entendeu? Porque o funk é do Brasil Certo? O funk não é monopólio O funk é do Brasil Então a nossa intenção É viajar Pra conhecer coisas novas E dar oportunidade pros MCs Que não tem condição de vir pra São Paulo Pra gravar Então a gente tá escolhendo Os lugares mais distintos Né? Os lugares mais longes Né? Que o que financeiramente É mais difícil Né? Pra você pagar Uma aérea Uma viagem Hotel Então o DJ Ruivo Tá indo até você Com toda a equipe Tá indo com a O nosso estúdio móvel Certo? E vamos tá aí Divulgando E mostrando pra você Como que é o funk Tem muita gente Do Brasil inteiro Que entra em contato comigo Pô, DJ Ruivo Eu queria tá no teu estúdio Mas não tenho condição Agora chegou a oportunidade Certo? Chegou a oportunidade Da gente tá levando Nossa estrutura E você tá gravando Em alta qualidade E ao mesmo tempo Já entrando Na mídia Por quê? A gente vai tá fazendo As lives ao vivo Tamo aqui Entendeu? Então é um negócio bacana Pra você que é MC É uma novidade Que veio da minha mente Certo? Da minha mente A gente sempre tá pensando Em ajudar Fazer pró do funk Então Os MCs que não tem produtora Que não tem oportunidade Chegou a hora Rapaziada Vamos botar a sua música Na pista E vamos fazer esse medley Que vai sair no iTunes Vai sair em 300 sites mundiais Já tá incluso Os preços Baratinho Rapaziada Como a gente vai levar Bastante gente Por média 30 pessoas O preço é bem acessível Entre em contato Aqui nesses números Aqui ó Que tão aqui embaixo Certo? Somente esses números Não tem outro número Certo? Você vai falar com o nosso assessor Vamos fazer um grupo No WhatsApp Vamos tá direcionando vocês Pro WhatsApp Lá a gente vai tá desenrolando Como fazer O dia que nós vamos partir Certo? Pra sua cidade O dia que tá chegando Onde vai ser Toda a estrutura A gente vai tá levando Mochilão Na minha mochila Eu vou levar muitos equipamentos Vamos levar toda a estrutura Vamos levar a nossa equipe Da MB Music De vídeo De áudio Certo? Vai tá todo mundo unido E o medley Que é o mais importante O medley Vai ter os artistas consagrados Junto com vocês Então Tamo invadindo aí Rio Grande do Sul Logo mais Vamos pra BH Belo Horizonte Região Quem não é de Porto Alegre Pode vir em região Todo mundo do Rio Grande do Sul Paraná também Enfim Se a gente achar Que é mais perto lá Pode ir também né De repente o pessoal Que mora do lado ali De Porto Alegre Demorou Vamos lançar o projeto Mochilão DJ Ruivo Faça parte dessa viagem Vamos tá invadindo Sua cidade Com essa estrutura toda aí No estúdio móvel Mano Olha que eu frontei pra vocês Vamos pra cima Certo? Pode comentar aqui Me chamar por inbox Na página também Do DJ Ruivo Quem não quiser Me chamar pelo zap Pode chamar pelo inbox Que tamo junto Mochilão DJ Ruivo Você que é MC Eu vou até você Rapaceiro Agora ferrou Rapaceiro Tamo junto Veneno de cobra Pra nós é Dic Mochilão DJ Ruivo DJ Ruivo MB Music Direto da Baixada Com seus equipamentos Produzindo na tua casa Agenda-se o horário Seja rápido e ligeiro E aqui quem tá falando É o Coringa Brasileiro Tá em choque Liga pro Patma Mochilão do DJ Ruivo Puro veneno É nóis Entre nessa viagem Não sei se eu estou exagerando O mochilão do DJ Ruivo tá chegando Não sei se eu estou exagerando O mochilão do DJ Ruivo tá chegando O mochilão do DJ Ruivo tá chegando O mochilão do DJ Ruivo tá chegando Mochilão DJ Ruivo DJ Ruivo, MB Music, direto da baixada Com seus equipamentos produzindo na tua casa Agenda-se o horário, seja rápido e ligeiro E aqui quem tá falando é o Coringa brasileiro Tá em choque? Liga pro Batman, mochilão do DJ Ruivo Puro veneno, é nóis Entre nessa viagem! Tchau! 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 Tchau!